Deixa tudo lá na minha fazenda. Ninguém mexe, não. Não tem problema. Hehe, valeu, valeu. E aí, meus queridos? Como é que tá essa nova pesquisa do Ibope? Tamo ganhando? Judato, a gente tá com um problema sério. Ai, meu Deus. Qual o problema? O senhor caiu mais dois pontos percentuais. Dois pontos? Não é possível isso, gente. Eu tô viajando o Brasil todo. Tô dando entrevista pra rádio, pra todos os canais de televisão. Talvez seja esse o problema. A gente acha que isso tá atrapalhando o senhor. O quê? Aparecer? É, a gente tá achando melhor o senhor sumir. Eu não posso sumir no meio da campanha. Tem que estar na rua. O povo tem que saber quem eu sou, entendeu? Candidato, o Lula tá preso e não para de crescer, candidato. Se ele continuar assim, ele ganha no primeiro turno. Tá? A gente acha que o que tá atrapalhando o senhor é a sua liberdade. A minha liberdade tá atrapalhando? É, a tua cara também. Porra. Isso eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho. Tá bom. O que vocês sugerem, então? Candidato, nas nossas pesquisas, a gente descobriu que o ideal é o senhor ir pra cadeia. Não, gente. Não posso ir pra cadeia. Isso aí vai me fuder com o povo brasileiro. O povo brasileiro, candidato. O brasileiro gosta de condenado. A justiça aqui é tão merda que a pessoa é condenada e o brasileiro acha que ela tá certa. O Ney da Rocinha tá preso por quê? Porque ele quer. Tá grandão lá dentro, hein? Se sair pra governador ganhando, ganha essa porra. Ganha fácil. Mas eu não posso manchar a minha história assim, entendeu? São 20 anos de vida pública. Manchar o quê, candidato? Prisão é que nem sex tape. Dá uma viralizada. O ideal mesmo é o sex tape na cadeia. Isso. Entendeu? Tá, mas eu vou ter que cometer um crime pra ser preso. Candidato... O candidato tem três minutos para a tréplica. Então, a questão da saúde... Eu gostaria de lembrar que foi no meu governo que... Alô? Alô? A ligação tá bem ruim aqui. Eu tô ouvindo um eco. É isso mesmo? Os outros candidatos poderiam colocar no mudo, por favor? Ah, perdão. Posso continuar?